E aí E aí E aí E aí Nossa E aí E aí E aí E aí Nossa Nossa O Ivan pegou, né? Não, eu estava jogando Mas eu acho que é outro Vamos fazer os cortes Vamos, Nebinho Vamos, Tuca Achou, achou, achou Vamos jogar aí vocês dois, caralho Agora, agora, Tuca Escolheu mal Telegrafado O Thiago, vai, moleque O Canuxo quer o futebol Vai, Neb Vamos, Tuca Nossa, que paulada, mano Segura esse jogo aí, Feijoado Tá gravado Vamos fazer a montagem, Tuca Juiz Margarida também Nossa Caralho Silvote, mano Ele perdeu Ele perdeu Caralho, você gosta Pegou? Pegou? Não Calma, Cecil Calma, Cecil Um segundo Um segundo Um segundo Um segundo Vai, Feijoado Ai, que isso Ai, não levantou a cabeça Eita, Ivan Oi, Ivan Iguita Deixa a bola, deixa a bola Antejogo É uma confusão É uma confusão, caralho Bota a técnica Não, você é safado Que você não vai ser Ai, 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 ai Ai, ai, ai Silvote Tá tomando pelo todo jeito Vai, gente Acaba logo Ai Ixi, o Jackson Tá Bons jogos Bons jogos Demorou muito Tá divertindo Toma Eu tinha marcado em falta E assim eu vou lá A senhora tinha marcado em falta A senhora tinha marcado em falta